Música Um ano depois do incêndio da Catedral de Notre-Dame de Paris, a Catedral de Nantes, no oeste da França, ardeu com fortes indícios de ação criminosa. A cidade francesa acordou com as chamas que devoraram o templo do século XVI. Foram cidadãos que alertaram os bombeiros ao avistarem fogo na Catedral. Eram cerca das oito horas da manhã. O Ministério Público da cidade anunciou que abriu investigação por incêndio doloso, porque foram encontrados três pontos iniciais de fogo, um ao lado do grande órgão e um a cada lado da área afetada. Ao contrário da Notre-Dame em que o incêndio quase destruiu por completo tempo medieval, as chamas de Nantes foram circunscritas em duas horas e os danos limitados. Mesmo assim, há a lamentária destruição de um órgão com 400 anos, uma pintura do século XIX, o cadeiral do couro e os vitrais da fachada, alguns do século XVI. A Catedral de Nantes já sofreu outros incêndios, como ocorrido em 1972, que afetou o teto e com outros danos graves causados pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial em 1944. A construção da igreja, um exemplar do estilo gótico, iniciou em 1434, mas foi completada apenas em 1891. Desde 1862, é considerada um monumento histórico da França.